Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vivinha Guiar, eu sou terapeuta de florais de bate e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como preparar uma mistura num borrifador que vai ajudar vocês a colocarem as crianças na cama à noite, no verão principalmente, né? Um borrifadorzinho de água. Então, os florais, eles atuam reequilibrando a parte emocional, estados mentais e de personalidade, tá? Vou mostrar minha caixinha pra vocês. É uma caixinha, são 38 essências, eu já tirei algumas que eu vou usar aqui hoje e a gente pode fazer uma mistura personalizada, o que eu vou fazer aqui hoje é uma geral, são as essências que eu geralmente uso com as minhas filhas, tá bom? E claro que inclui um pouco da personalidade delas aqui, tá? Então, você vai precisar de um borrifador e um pouco de água de preferência, água filtrada. Você vai precisar também de uma essência, um óleo essencial da sua preferência, que seja comestível e que não seja excitante, tá? Que seja calmante. Eu uso lavanda porque eu gosto bastante de lavanda e as minhas filhas também. E dos florais que a gente vai usar hoje, olha, um se chama Impatience, que serve pra impaciência. Aspen, são pra crianças que se sentem um pouco ansiosas na horário de ir pra cama e no verão isso fica um pouco mais a flor da pele, né? É difícil dormir com calor. Então, na hora que a gente vai borrifar a aguinha, que já dá uma refrescada, a gente já aproveita e equilibra as outras emoções também. Vervem. Vervem é pra criança que não quer ir pra cama, que ela tá muito engajada em fazer aquela coisa, ela quer continuar fazendo aquilo e aquilo é o mundo dela. É algo assim que nasce do âmago, né? E ela insiste muito e é só aquilo. Então, o Vervem, ele dá uma equilibrada nessa parte. E vou usar o White Chestnut também. O White Chestnut, ele é muito conhecido, ele até tá na fórmula, né, que fizeram nova aí, que eu achei bem comercial, na verdade, de florais, pra dormir, que eles colocam o White Chestnut. O Dr. Bhatt, ele sempre disse, pra evitar essas fórmulas prontas, por quê? Porque nós somos indivíduos, né? O que funciona pra um, não funciona pra outro. A gente tem que ver quais são os seus botões emocionais que estão fora de lugar pra gente preparar uma fórmula personalizada pra você. O White Chestnut, ele é generalizado quando a gente tem pensamentos repetitivos. Então, quem fez essa formulação assumiu que a pessoa não está dormindo bem por pensamentos repetitivos. Mas, por experiência própria, né, dos meus pacientes, a gente vê que podem ser por muitas outras questões, né? Pode ser por culpa, pode ser por medos, tem muita coisa ali. Ai, gente, meu passarinho, eu ensinei lá a falar. Fala besteira. Então, vamos lá, vamos preparar? Um pouquinho de água filtrada, um borrifador. Os florais, como eu vou usar o estoque? Eu vou usar duas gotas. Do estoque, sempre são duas gotinhas, tá bom? Então, a gente vai colocar duas gotas de cada floralzinho aqui. Vou mostrar. Duas. Duas. Do outro. E este. E duas gotinhas ou três, aí você usa a quantidade que você quiser do seu aroma, tá? Pouco, porque se for muito, fica muito forte, né? Fecha, agita. Tá pronto. Acredita? É isso. Se você quiser ser um pouco mais incisiva com os florais, porque eles são absorvidos nas crianças e nos adultos também, tá? Você pode pegar um pouquinho desse líquido, com essa mistura que você preparou, passar aqui atrás das orelhas, aplicar um pouquinho aqui, pode pingar umas gotinhas e nos pulsos, tá? Tanto que quando é uma pessoa desmaia, a gente usa Rescue nos pulsos da pessoa e aqui atrás, para revidar a pessoa, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês usem, gostem bastante. Depois vocês me contam como que foi a experiência de vocês, se vocês puderem, tá bom? Vou deixar o endereço aqui, os florais que eu usei aqui no meu canal, no YouTube. E a gente borrifa sim, né? Um pouquinho. Pode borrifar no quarto, em cima das crianças. Eu também tenho um spray que eu uso para trabalho de parto, mas esse eu vou deixar para um outro vídeo, tá bom? Um beijo, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.